Oi moçinhas e moçinhos, tudo bom? Então pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Master Class da Tia Minho O combustível para o vosso crescimento capilar Então pessoal, como vocês sabem, eu já estou nesse mundo de estar aí a falar sobre cabelo Dar-vos dicas sobre cabelo e também no mundo de estar a cuidar do meu cabelo faz tempo Porque chegou uma altura da minha vida que eu vi que era bem necessário eu aprender a cuidar do meu cabelo sozinha Na verdade eu fui abandonada pela minha mãe e as minhas irmãs e tive logo de obrigatoriamente aprender a cuidar do meu cabelo sozinha Até porque eu também quando aprendi, acabei por me aperceber que não era bem a maneira certa Ou que eu poderia muito bem sozinha tratar muito melhor do meu cabelo E então, logo desde o momento que eu comecei a cuidar do meu cabelo e comecei a ver resultados Eu comecei a partilhar com vocês, para as mãos antigas, conhecem a Tia Minho do Snap? Sim, eu comecei no Snap, não surgi só aqui no Youtube a falar Oi, hoje vamos falar de cabelo não Isso vem desde lá, muito longe Depois foi para o Insta e depois ganhei coragem e sim, vim parar aqui no Youtube E durante essa minha jornada toda, estar ali a partilhar a minha experiência com vocês Dar-vos dicas, truques, coisas que funcionavam comigo Eu fiquei super, hiper, mega feliz e até hoje fico Quando vejo que tudo que eu partilho com vocês, que eu faço com o meu cabelo, também resulta no vosso cabelo E muitas bolsinhas têm conseguido alcançar os seus objetivos, têm conseguido alcançar resultados maravilhosos Não, não, maravilhosos Devido aqui a esse acompanhamento, a essa conversa, a essa troca de experiência que nós temos pelo Insta, pelo Youtube Sempre, já foi a vida, viu-me crescer, mas eu já não estou lá Eu fico muito feliz por vocês confiarem na Tia Minho Confiarem em parte da vossa autoestima Porque isso aqui é uma autoestima, pessoal Na Tia Minho, quando tem uma dúvida, é sempre comigo que vocês vêm falar Hoje, sem muita inflação, vou estar aqui a passar-vos mais coisas super, hiper, mega valiosas Porque vocês sabem que as dicas da Tia Minho não vos falham nunca Confiem Pois então, eu vou dar-vos aqui 4 pontos para a vossa transformação capilar O primeiro ponto é que nós, obrigatoriamente, mesmo sem crer, temos de saber os termos que nos botem Os termos desse nosso mundo capilar, desse nosso mundo crespo, cacheado Nós temos de entender aquilo que nós estamos a fazer ou aquilo que nós queremos vir a fazer, certo? O segundo ponto é saber conhecer a nossa curvatura natural do nosso cabelo Porque só assim é que nós vamos conseguir cuidar do nosso cabelo Nós temos de saber identificar se ele é liso, se ele é ondulado, se ele é crespo, se ele é cacheado E o nosso terceiro ponto é A partir do momento que nós vamos conseguir identificar qual é a nossa curvatura natural Nós vamos ter de saber o que ele precisa Vocês vão ter de conhecer o vosso cabelo num nível que, mesmo sem muito esforço, vocês vão saber Ai, o meu cabelo precisa exatamente fazer X É isso que eu tenho já há muito tempo conversado com vocês Vocês têm de saber identificar, têm de conhecer mesmo o vosso cabelo Vai saber identificar o que ele precisa E o quarto, último ponto e não menos importante É fazer disso uma rotina A partir de vocês já vão saber o nosso dicionário crespo O nosso dicionário capilar Já vão conhecer a vossa curvatura Já vão identificar o que ele precisa Vocês vão fazer isso uma coisa constante Porque vocês sabem que quanto mais prática, mais perto estamos da perfeição, não é? Eu como boa tia Mi que não vos falha Eu vou apresentar-vos aqui alguns termos que eu acho super, hiper, mega importante Vocês terem ali apontado Se vocês precisarem, peguem mesmo aí um caderninho Comecem a escrever, apontem tudo A tia Mi vai falar porque vocês vão precisar Pode até ser um bocadinho chato para quem já conhece esses termos Mas eu sei que novas pessoas estão sempre aqui a me acompanhar E sempre tentam ter aqui uma conversa com a tia Mi Há termos que eu falo, há termos que leem por aí na net Que não sabem o que significa Então é importante nós pontualizarmos antes de arrançarmos Para ninguém ficar fredido, ok? Então pega aí a tua caneta e bora O primeiro termo que surge muito quando nós decidimos começar a cuidar do nosso cabelo É o que? Transição capilar O que é transição capilar, tia Mi? Transição é aquele momento que nós vamos deixar Ok, paramos de usar a química E vamos ter aquele processo Até chegar ao nosso cabelo natural Até cortar o nosso cabelo E aí vai surgir o nosso segundo termo Que é o BC Vocês provavelmente já ouviram muito BC dali, BC daqui Fiz o BC Tenho de fazer o BC E vocês falam tipo BC é o que BC? BC é o Big Shop Que traduzindo, né? É o grande corte É ali quando aquela pessoa está na transição Muitas pessoas quando estão na transição Já aprendemos o que é transição Preferem não cortar logo o cabelo Arturam mesmo ali Aquela coisa que é uma coisa difícil Eu admiro muito pessoas que têm a paciência para passar pela transição Que é aquela de deixar o cabelo natural crescer E depois aos poucos ir cortando O BC é para aquelas pessoas que não têm aquela paciência Ou querem mesmo já logo o cabelo natural Fazem já o grande corte Imagina alguém que está ali com uma química O cabelo por aqui E o cabelo natural está aqui Ela vai cortar tudo Vai fazer aquele grande corte Tipo, uau! O Big Shop é cortar todo o cabelo com química E deixar simplesmente o nosso cabelo natural O próximo termo é fitagem Surge muito na minha boca Eu falo de mais fitagem E há vezes que eu me apercebo que nem todo mundo entende Fitagem é um processo da finalização O que é finalização? Falei-vos Finalização é nada mais nada menos Que quando nós acabamos ali de fazer aquele processo de lavagem do nosso cabelo Nós temos de finalizar Não devemos deixar o nosso cabelo só assim Acabei de lavar e vou deixar ali A Deus dará Convém aplicar ou um óleo Isso já é finalizar o cabelo Ou um leave-in Ou um creme de pentear Ou um ativador de cachos Gelos, gelatina Há várias, várias e várias formas de finalizar o nosso cabelo É aquele processo de Acabei de lavar o meu cabelo Preciso de selar ali aquele tratamento que eu acabei de fazer Então eu vou finalizar Agora voltando ao termo anterior que é a fitagem Fitagem é um tipo É uma maneira de finalizar o nosso cabelo Que é quando nós estamos ali a aplicar o divino Ou o creme de pentear Ou o ativador de cachos Que nós meio que dividimos o nosso cabelo em fitas Estamos ali numa mecha E damos aquela atenção De estar ali a passar os dedos A quem faça com escova ou pente Mas o mais prático Já que eles acharam é usar os dedos Que é ficar ali a separar o cabelo em fitas Ou seja, fitagem A próxima expressão é o day after Day after, o que é o day after? É o dia após a lavagem Ou seja, acabamos de lavar o nosso cabelo Finalizamos o day after Vai ser o dia a seguir que nós fizemos esse tratamento todo Muitas vezes vocês podem ouvir Ah, seu cabelo está com quantos day afters? Consegues aguentar quantos day afters? E quanto tempo vocês conseguem ficar sem lavar o cabelo? Ou quanto tempo vocês conseguem ficar até a próxima lavagem do vosso cabelo? O próximo termo é revitalização O que é revitalizar o cabelo Que é o que eu também falo muito Pratico pouco, mas falo muito Que é no day after Porque às vezes o nosso cabelo acorda todo amassado Sem cacho nenhum Já não está assim apresentável Para nós estamos assim com o cabelo solto Nós temos aquela intenção de aplicar um bocadinho de creme Ou borrifar um bocadinho com água Ou a quem faça um borrifador E adicionar ali já água, creme e óleo E só ir aplicando assim no dia após a finalização Isso chama se revitalizar o cabelo É dar uma nova vida aos cachos Vamos ver que é um termo muito fácil E outro termo é o que? Freeze O dia perfeito vou explicar-vos isso hoje Ou melhor é sempre Porque o meu cabelo está sempre cheio de freeze Porque o freeze surge por consequência do volume E eu como adoro o termo no meu cabelo Eu estou sempre com o cabelo frizzado Vamos ver esse volume aqui Deve-se devido ao freeze O freeze é nada mais, nada menos que Vamos ver que nós temos o nosso cacho ali Todo bonitinho, perfeitinho E temos ali uns fios assim soltos, perdidos Que não estão ali encaixados no nosso fio Na nossa curvatura natural E ele fica assim bem espigado Parece que eu falei um choque E o cabelo ficou pã! Isso é o nosso famoso freeze Mas não se preocupem que ele é nosso amigo E ele está presente no nosso tipo de cabelo Sempre O mais que podemos fazer é tentar amenizar aquilo Mas ele está sempre presente O próximo termo é texturização O que é texturizar o nosso cabelo? Texturização é um tipo de finalização Que é nada mais, nada menos que Optar por fazer twists Ou fazer tranças Ou fazer coquinhos no nosso cabelo Que é meio que dar uma nova curvatura ao nosso cabelo É dar uma nova textura ao nosso cabelo Isso chama-se texturização E esse tipo de finalização é muito aderido Por pessoas que estão a passar pela transição Porque é aquela de creme Mas claro, o cabelo ali com química É o cabelo natural Então há pessoas que estão a passar pela transição Que optam sempre por finalizar Fazendo texturização Próximo termo é o que? Coache O que é o coache? Vou te dar aqui duas definições para coache Há quem faça coache como pré-lavagem Um próprio produtinho tem ali o nome de coache Que é suposto usar antes da lavagem com shampoo É meio que preparar o cabelo para receber o shampoo E para não receber o shampoo de uma maneira tão agressiva E também podemos chamar coache Aquela lavagem simplesmente com condicionador Quando nós queremos lavar o cabelo Não queremos fazer o uso do shampoo Ou nem se querem sair Só mesmo dar aquele Ah pá, assim rápido Precisamos lavar o cabelo Mas ele não está sujo Então usamos o condicionador Mas sem esquecer que os rápidos Têm os mesmos próprios Fica ali escrito coache Podem ser usados para fazer o coache Uma lavagem só com condicionador Agora, bad hair day O que é o bad hair day? Então a ver quando acabamos de lavar o nosso cabelo Finalizamos Fizemos tudo o que podíamos Mas no dia seguinte Nosso cabelo está ao vivo Temos de revitalizar Tentamos revitalizar e não dá certo Esse é o momento que nós vamos dizer Estamos num bad hair day Estamos num dia mau para o nosso cabelo Nosso cabelo não quer aceitar nada É mesmo só lavar ou desistir dele Ou fazer um penteado Porque ele faz no seu dia mau Todos temos dias mau e temos de aceitar isso Agora, tipos de cabelo Que é o que também surge muito E é normal surgir Porque antes de tentar ajudar alguém Eu sempre pergunto qual é o seu tipo de cabelo E a pessoa fica Meu Deus O tipo de cabelo nada mais é que Uma tabelinha, se eu posso assim dizer Que vai dividir os cabelos em Liso, ondulado, cacheado e crespo Tem o tipo 1 que é o cabelo liso Tem o tipo 2 que é o cabelo ondulado Tem o tipo 3 que é o cabelo cacheado E o tipo 4 que é o cabelo crespo E dentro desse liso, ondulado, cacheado e crespo Há também os seus subtipos Ao tipo 1 que vem o tipo 1A, 1B, 1C O mesmo acontece com o cabelo ondulado Cabelo cacheado E o mesmo acontece com o cabelo crespo Isso tudo é definido de acordo com a curvatura do nosso cabelo E o próximo termo é cronograma capilar O que é o cronograma capilar? Cronograma é nada mais nada menos que Criarmos uma rotina para cuidar do nosso cabelo É ter dias próprios para fazer um determinado tipo de tratamento E muitas vezes esse cronograma é feito com o objetivo Para deixar o cabelo com mais brilho ou para deixar o cabelo mais saudável Muitas pessoas optam por fazer o cronograma capilar Quando tem ali um objetivo mesmo bem focado na cabeça E um termo que está inserido no cronograma capilar é o HNR Vocês devem estar em mim O Deus, HNR, o que é isso? Nunca nem ouvi falar Mas eu duvido aí com vocês que vocês nunca tenham ouvido isso Porque HNR é nada mais nada menos que Hidratação, nutrição e reconstrução Sim, eu quis complicar um bocadinho Mas é assim que ele é chamado abreviadamente De uma forma assim mais rápida Hidratação é nada menos que repor a água do nosso cabelo É uma etapa que está muito presente no cronograma É impossível ver alguém a fazer um cronograma E não ter ali presente a hidratação Porque o nosso fio precisa sim de reposição de água E o outro termo é o que? Nutrição Nutrição é a reposição de nutrientes É a reposição de óleos do nosso cabelo E com isso também surge o termo humectação Humectação é estar ali a fazer um banho de óleos no nosso cabelo É estar ali a aplicar vários tipos de óleo Ou apenas um óleo vegetal ao nosso cabelo Essa etapa está presente na nutrição E reconstrução é repor massa ao nosso cabelo É repor aminoácidos, é repor queratina É repor proteína ao nosso cabelo Isso tudo ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês O nosso cabelo vai perdendo O que é muito normal Por isso é que nós temos de estar sempre a fazer um tratamento Para repor aquele que está perdendo de forma natural Como nós queremos manter o nosso cabelo saudável E bonito, e lindo, e maravilhoso Convém sempre estar ali a aderir Ao HNF Vocês já saberam o que é E vão poder dizer que aprenderam com a Chami, né? E esses foram os termos que eu achei necessário passar aqui a vocês E claro, eu quero saber se vocês já conheciam todos Deixem aqui nos comentários Vamos interagir E se há algum termo que vocês queriam que eu tivesse aqui comentado E não chegar a dizer Deixem aqui e é só vocês me acompanhem no Insta Que em algum momento ele vai surgir Porque lá no Insta nós temos aquela interação mais direta E vamos aqui enriquecer o nosso vocabulário O nosso dicionário capilar, ok? Hoje em dia é muito fácil associar o estado do nosso cabelo Com os resultados que nós temos na vida Porque nós sabemos o poder que um cabelo maravilhoso Tem de influenciar na nossa Na maneira como nós nos sentimos Na nossa autoestima Nós estivemos assim com o cabelo todo horrível Pode ser que o nosso dia fique todo estragado Porque simplesmente acordamos Não conseguimos revitalizar o nosso cabelo Não conseguimos pentear E estamos naquela frustração Então é completamente normal O nosso cabelo intervir na maneira como nós nos sentimos E claramente que eu fico muito feliz Por influenciar na vossa autoestima Porque ajudo-vos aí a perceber e a melhorar a vossa saúde capilar Tanto que eu tenho feedbacks de várias mocinhas Que mandam vídeos, mandam mensagens lindas, lindas, lindas E eu peço-vos, não parem de fazer isso Porque é esse que me motiva a continuar, ok? E eu sei, é completamente normal Eu sei que tem por aí várias mocinhas Que nem exatamente estão a ver essa Masterclass E estão tipo, com o cabelo a cair Estão com o cabelo muito seco Estão com o cabelo sem brilho Não conseguem dar volume Estão com o cabelo com química E querem passar pela transição Ou já começaram a tratar do cabelo Mas ainda não conseguiram chegar àquele cabelo maravilhoso De chegar mesmo no espelho e dizer Eu agora estou satisfeita com o meu cabelo Qualquer que seja a vossa situação atual Isso pode ser melhorado E claro, para mudarem isso Eu vou dar-vos aqui, resumidamente, três passos Não tão fáceis, porém simples Para vocês aderirem e fazerem isso no vosso dia a dia Porque tudo requer prática Quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão fazer isso de olhos fechados Porque não clica Aquilo vai só ativar uma parte do cérebro Vocês vão saber automaticamente o que o vosso cabelo quer e o que o vosso cabelo precisa Eu vou dizer-vos que o primeiro ponto é reconhecimento Vocês têm de aprender a reconhecer o que o vosso cabelo precisa Vocês têm de saber se vocês querem ter o cabelo com mais brilho Mais volumoso Mais definido Com um crescimento master Então, a partir do momento que vocês identificarem o que vocês querem com o vosso cabelo E o que o vosso cabelo precisa Vocês vão chegar ao segundo ponto Que é o cuidado Vocês vão saber exatamente aquilo que precisam E vão arranjar meios de criar ali um cronograma Aderir aí ao HMR E brincar com as coisas de acordo com aquilo que vocês mais precisam E o terceiro ponto Que é super e mega fácil É fazer disso uma rotina Vocês vão estar sempre ali a cuidar do vosso cabelo Vão estar sempre a fazer os tratamentos de forma bem automática Que vocês vão notar que o vosso cabelo já não vai precisar muito Pode ser difícil na primeira semana Pode ser difícil na segunda Mas a terceira vocês já vão ver Ou o meu cabelo já está tão habituado a isso Já reconhece aquilo que eu tenho feito Já reconhece aquilo que eu quero fazer Já vai ser meio automático Para ele responder ao cuidado que ele está a se ver Claro que durante essa minha jornada como influencer A pergunta que eu mais recebo É como aplicar esses passos na prática Porque é claro Eu sei eu conheço que é fácil falar E na hora de fazer pode parecer mais complicado Mas não é Vocês só precisam ter atenção E com isso eu não pude deixar de apresentar-vos aqui um método Que vai facilitar-vos rápido Vai alimentar ali a vossa vontade de querer cuidar do vosso cabelo Porque esse método que eu vou apresentar aqui hoje é super, hiper, mega fácil E vocês vão poder reconhecer o vosso tipo de curvatura Vão ter o cabelo mais solto E claro, se quiserem volume vão conseguir o que mais vocês podem querer hoje Para hoje eu vou passar-vos um método que teve um presente no início da minha jornada capilar Quando eu comecei a cuidar do meu cabelo Foi um método que eu arranjei super fácil de cuidar do meu cabelo em segundo E claro que com algumas pesquisas, com aquela vontade de querer passar-vos mais informação E enriquecer-vos mesmo de conteúdo, de qualidade Eu consegui encontrar um método parecido Que é o método do Antony Dick Que é bem parecido ao que eu fazia Que eu achei muito necessário passar-vos aqui Porque eu sei que vocês vão adorar E eu tenho essa prova porque eu já partilhei um bocadinho no Insta Já disse para vocês me seguirem Porque é lá que vocês vão receber também conteúdo de qualidade E vocês viram um pouco o que eu partilhei com vocês E já ficaram, o que é que tu fizeste Como é que tu conseguiste Como é que eu posso fazer Também quero ver o que é que tu precisa Então hoje nada mais, nada menos que Eu vou passar-vos esse conteúdo de qualidade O método do Antony Dick Consiste em aplicar muita água e muito continuador no nosso cabelo Uma coisa que vocês têm que sair desse vídeo a saber é o que Que o nosso cabelo adora água Nosso cabelo crespo adora água E o nosso cabelo crespo adora continuador E também ele adora ser desembaraçado pelos dedos Ele senta ali um carinho Porque explicando na prática como é que é o método do Antony Dick Nós vamos começar por lavar o nosso cabelo com um coache Que vocês já aprenderam o que é um coache Se tivesse ali alguma dúvida É só coar um bocadinho Ou se realmente apontaste como eu disse Já vai saber o que é Lavar o nosso cabelo com um coache Na raiz Estar ali a fazer aquela lavagem linda e maravilhosa E logo assim aplicar o continuador E isso tudo feito embaixo da água Como eu já disse O nosso cabelo adora água Ele é como uma esponja Ele adora ficar ali a sugar, a sugar E água pra ele não cair demais Logo embaixo da água vocês vão aplicar ali o continuador Vão fazer aquela lavagem básica Se vocês acharem muito de sair usar um shampoo Porque tá no dia que vocês devem usar o shampoo Ou o vosso cabelo tá mesmo sujo Vai precisar Que usem um shampoo suavizante Que isso meio que não vai ali agredir os fios E não vai deixar o cabelo todo seco Vamos passar pela aplicação da máscara Se vocês quiserem ali aplicar alguma máscara Caso não queiram É só aplicar logo o continuador E essa é a parte que vocês vão ficar assim Em choque Porque o tanto de continuador que usas É mesmo um choque Se o vosso continuador acabar em minutos Agora vai acabar em segundos Então com o cabelo super hiper mega molhado Deixem mesmo ali embaixo do chuveiro Apliquem uma boa quantidade de continuador E fiquem ali a desembaraçar o vosso cabelo Com os dedos Ele diz que a escova meio que Não mostra a nossa curvatura natural E também pode partir os nossos fios Pode quebrar Então ele aconselha mesmo a usar os dedos Isso já é um conselho que eu dou-vos há muito tempo Mas agora temos um método mesmo Que aconselha-nos a usar os dedos Então eu vou dizer aqui de boca cheia Usem os dedos pessoal Que é bem melhor Só se o vosso cabelo estiver super hiper mega embaraçado Então façam isso com a máscara Mas na hora de aplicar o continuador usem os dedos Por que usar muito continuador e por que usar também muita água? O continuador meio que revela a nossa curvatura natural do cabelo O continuador meio que vai rolar a nossa curvatura natural Quanto mais aplicar não fiquem com medo Melhor porque aquilo vai deixar o vosso cabelo mais leve Mais solto, mais maleável Digo mesmo aqui de boca cheia Vocês vão adorar esse método Vocês vão adorar Estão a ver quando vocês usam uma máscara ou um continuador E notam que o vosso cabelo está todo ali definido Todo solto Vocês estão com autoestima lá no céu Mas depois quando tiram o continuador e vão finalizar Vocês não conseguem obter aquele resultado que vocês tinham com a máscara E é um bocadinho frustrante Com esse método vocês vão conseguir aderir aquele balanço Aquela definição E aquele fator de encolhimento quase zero Logo após a aplicação Se vocês tiverem a notar que o cabelo só está a ficar assim um bocadinho seco e frisado Molhem o novo cabelo, não hesitem É água O vosso cabelo adora água E se vocês tiverem a aplicar o continuador e notarem que o cabelo está ali a ficar todo frisado Continue ali a enluvar até não estar Ou até estar o mínimo de frizz possível Porque se ele estiver frisado com o continuador Acreditem que na hora da finalização ele vai estar igual ou pior Depois de fazer essa aplicação de muito continuador Vamos remover ali debaixo d'água Muita, muita, muita água E vamos passar já para a nossa finalização Que maravilha, tudo isso foi feito no banho Vocês vão escolher o vosso creme, o vosso leave-in, o vosso gel O vosso creme penteal Aquilo que vocês sabem que é o que vocês mais gostam de usar para finalizar o vosso cabelo Ou que vocês sabem que na hora da finalização não desfalha É só vocês aplicarem da mesma maneira que vocês aplicaram o continuador Vão aplicar, vão por ali o vosso creme, o vosso ativador E vão passar pelo cabelo todo Com ele sempre molhado, sempre encharcado É água pessoal, é vida O vosso cabelo vai durar E eu notei que ao aplicar assim o finalizador Vocês acabam por gastar menos Se vocês finalizam o vosso cabelo com gel Vocês vão notar que com duas, três colheres de gel O vosso cabelo já vai estar finalizado Quando nós estamos ali a finalizar o nosso cabelo Mecha a mecha Acabamos por gastar mais Porque damos aquela atenção Estamos sempre ali a enlovar Acabamos por sentir a necessidade de aplicar mais E com o cabelo molhado não Porque ele já vem definido Já vem solto Por causa do condicionador E na hora de estarmos ali a aplicar o creme Já é bem mais fácil O cabelo já está todo solto E acabamos por aplicar menos produtivo Eu acho que vocês também vão notar isso Ali com o cabelo todo molhado Vão aplicar o creme ou o gel Forma geral Ou podem optar também por aplicar Mecha a mecha E logo Quando acabarem de fazer isso Vão fazer aquela coisa louca Que toda cacheada Toda crespa já fez um dia Ou faz até hoje Quer ler Quer dar aquela chacoalhada Lançar o nosso cabelo pra frente Pra trás Pro lado Pro outro lado Gira Brincar um cabelo Dança E uma louca Mas isso é o que vai soltar Vai ajudar a soltar Os nossos filhos E deixar o nosso cabelo Mais leve Mais solto Eu aqui não estou a fazer Com aquela coisa da força Porque sei que pode tocar no cabelo Depois vai ficar complicado Acabar esse vídeo Então eu vou chacoalhar aqui E já volto Depois de chacoalhar tanto É que vocês já vão saber isso Se vocês gostam do cabelo na cara Quando tiverem com a cabeça aqui Assim Vão plantar devagarzinho E pá E aí é só já Deixar secar E já está Agora se vocês não gostam Muito do cabelo na cara É só levantar também Devagar e depois Entreitar Pra onde vocês querem Ok Eu vou deixar assim E esse Esse Já está pessoal Mas estão a vir O que prometo aqui Este método É ter os fios assim Mais soltos E super Hiper mega Definidos Eu sei que vocês vão adorar Esse método Eu tenho certeza que Se vocês nunca tentaram Fazer isso em casa Hoje é o dia Hoje é o dia que vocês vão parar E vão olhar Pra vocês vão dizer Eu vou tentar fazer isso Que a Tia me ensinou E eu vou adorar Acreditem que vocês vão adorar Eu vou deixar até aqui Um feedback da Darcia Minha irmã Nada mais justo Porque antes de passarmos uma dica Eu experimento sempre E tento sempre Experimentar num outro tipo de cabelo Pra ter mesmo aquele feedback De respeito E saber a quem pode Se adaptar A determinada dica Que eu vou estar a passar E a Darcia aderiu Disse que só vai passar a fazer isso No cabelo dela Gosto muito Então eu acredito Que vocês também vão adorar Eu sei que algumas mocinhas Ainda vão ficar com dúvida Ou ainda têm dúvida Ou querem, claro Descobrir novas coisas Estar mais assim Por dentro desse mundo capilar E é com um coração cheio de amor Que eu venho aqui Apresentar-vos o meu mais novo bebê Que é a apresentação Do meu curso Que é A jornada para a independência capilar É um curso 100% online E 100% prático Vocês vão aprender A identificar O vosso tipo de cabelo Vão saber Se ele já está No liso No crespo No cacheado No ondulado Vão entender a vossa história capilar Eu vou ajudar-vos a compreender O vosso cabelo E só assim Depois vocês avançarem Para novos tratamentos futuros Vão ter ali dicas De como potencializar O vosso crescimento capilar E também passar-vos E passar-vos vários tipos de finalização Que vocês podem aderir Vários tipos de finalização Para diferentes resultados E vocês acham que vai ser só isso? É claro que não, né? Vocês terão 365 dias de acesso ao curso 5 módulos de aula Gravada Com todo o detalhe ali Para vocês aprenderem tudo Tintim por tintim Eu vou ter o prazer De estar ali A acompanhar-vos Qualquer dúvida Que vocês tenham Relacionado ao curso Qualquer dúvida Que vocês tenham Relacionado ao vosso cabelo Eu vou estar ali A acompanhar-vos De pertinho Também terão acesso A nossa comunidade Vite no Telegram Acompanhamento Via Telegram Estamos ali pertinho E claro Um bônus Para as 5 primeiras Mocinhas Fieis Maravichosas Que vão aderir Ao curso da Tia Amin Eu creio que vocês Não vão querer perder isso Eu digo Vocês não vão querer Perder esse bônus E tudo isso Por 30 mil fãs Em Angola E 30 euros Para a roupa inteira Eu vou passar-vos Basicamente Tudo aquilo que eu sei Tudo aquilo que vocês Vêm me perguntando Durante essa minha jornada Toda Num só sítio Vocês podem aderir A distância de um clique Agora aqui vamos Para nossas informações Mais importantes Que essas mesmo Eu vou pedir Para vocês apontarem Ok? As inscrições do curso Abrirão segunda-feira Às 6 horas E vão fechar No sábado Para ter acesso É muito simples Vocês não vão precisar Clicar aqui no link Desse vídeo Ou correr até o meu Insta aqui Ali na minha biografia Que vai ter ali o link Para vocês terem acesso Ao curso Isso tudo A partir de segunda-feira Às 6 horas Vocês só vão precisar De pôr os vossos dados E logo a seguir Vocês vão receber Uma referência E a partir dessa referência Vocês vão poder fazer A vossa transferência Via multibanco express Ou multicaixa Isso para quem está em Angola E para quem está fora Pode fazer o pagamento Via Paypal E logo após Esse processo Bem curto Vocês vão receber O vosso código De acesso Ao curso E é claro Mocinhas Fiquem atentas Para vocês também Não esquecerem A vossa senha De inscrição E eu quase me esqueci A dar essa informação Super hiper mega importante Que é Para todas as mocinhas Super hiper mega interessadas Em aderir ao curso Da Tia Mi E quiser é claro Aderir a sua independência Capilar Porque eu digo Depois desse curso Vocês vão poder ser As vossas próprias influências Do vosso cabelo Vocês não vão precisar Ter mais como referência A influência X Porque vocês vão ser A tal Para todas as mocinhas Que quiserem logo O pagamento Na segunda E na terça-feira Pagarão apenas 20 mil Kwanza É só na segunda E na terça Que o valor do curso Vai estar a 20 mil Kwanza Mas a partir de quarta Até sábado Que é o último dia De inscrição O curso vai voltar Ao seu valor real Vai voltar a 30 mil Kwanza E é claro Não deixem Para fazer quarta-feira Para fazer quinta-feira O que vocês podem fazer Na segunda E na terça Num clique pessoal Muito obrigada Mocinhas e mocinhas Por terem estado comigo Aqui nesta masterclass E claro Vemo-nos na jornada Para a independência Capilar Beijos E fiquem bem Bye